Pra não arrastar, não botar o flash, subir os dois tizinhos O bagulho é louco, solta de rachar, vários de campana aqui na nuca Quem quer brindar, quem quer brindar, quem quer brindar Quem quer se ouvir, se o pleia do dominão, falo que é o patalão Se o negócio é cão, você fica estilês, se está do patrão Aqui, ali, do cão, quem sorri pra quem quer ver nunca É, é justo, é Deus, o homem não consegue me julgar, tem de a sorte Parapapá, 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 parapapá Parapapá, 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 parapapá Só funciona um toze, na garagem um pouf, bonitão na praia de Rorvete Tudo isso treima, pente de pai pra bater de frão em Babilôca Criança daqui, vontade de agarrar, leva o sarau, sal, essa rola Os perreco vem, os perreco vão, as vadia querem, mas nunca vão subir Cês aqui, patrão, aqui, além do cão, quem sorri pra quem quer ver nunca É, é justo, é Deus, o homem não usa e me julgar, tem de a sorte Parapapá, 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 parapapá Parapapá, 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 parapapá Vamos achar o que são Mas nunca vão se frio é arrastar e nem perceber Só funciona um toze, na garagem um pouf, bonitão na praia de Rorvete E tudo isso treina, tem de pai pra bater de frão em Babilôca Criança daqui, dão de HK, leva o sarau, sal, essa rola Os perreco vem, os perreco vão, as vadia querem, mas nunca vão subir Precisa de patrão, crescer no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê De comparação, quem tem tudo de bom, que fornece o mal pra com a vela morrer Os acham o que são Mas nunca vão se frio é arrastar e nem perceber Música